Olá amigos do canal esportivo da MRP, Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol e estou chegando com o fato relevante do dia pelas bandas do Psy, o Parque dos Campeonatos. Bomba do dia 1º de 12 de 2021, no mercado da bola pelas bandas do Psy. Informações vindas da imprensa gaúcha é que o técnico Juan Pablo Voivolda está no radar do time do Internacional de Porto Alegre. Vamos aos detalhes! Às vésperas dos três jogos finais pelo Brasileirão temporada 2021, o Fortaleza viu o nome do técnico Voivolda entrar no radar do time do Internacional de Porto Alegre para a temporada 2022. O comandante argentino agrada ao colorado gaúcho, que deve perder o técnico Diego Aguirre. Mas o leão do Psy desconhece essa sondagem da bola e garante a permanência de Voivolda para a temporada 2022. Detalhe! O atual técnico do time gaúcho Diego Aguirre deve aceitar a proposta para comandar a seleção do Uruguai ao final do Brasileirão. O Inter já se prepara para a baixa na comissão técnica e vê Voivolda como bons olhos. Entre informações de interesse e sondagem, o tricolor do Psy diz não ter recebido nenhum contato e mantém o discurso de contar com o treinador para a próxima temporada. No vínculo firmado em maio deste ano, o leão estabeleceu uma cláusula de renovação automática em caso de classificação para uma competição internacional em 2022, Copa Libertadores da América ou Copa Sul-Americana. O tricolor disputa a vaga na fase de grupos do principal torneio da América do Sul e já discute o planejamento da próxima temporada com a participação de Voivolda. Internamente, o argentino mantém a postura discreta e o foco na partida contra o time do Juventude na próxima sexta-feira, 3 de 12h às 21h, no Caxelão, pela 36ª rodada do Brasileirão 2021. O técnico, inclusive, programa a mudança na família da Argentina para a capital cearense já no início da temporada 22. Agora, doce do tricolor, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos se Voivolda fica ou não no Parque dos Campeonatos. Ok, amigos da MRP? Com as últimas do tricolor de Aço do Psy, Maurício Santos, repórter fotográfico, História do Futebol, e voltamos em outra oportunidade, se Deus quiser. Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP, tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com o meu patrão Creighton, na rua Desembarcador Caxedes, número 895, no Montez, o telefone de contato é o 3491-4396. Atendemos de segunda a sexta. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador de futebol, também conhecido como o rei dos postres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o postre do Clube do Seu Coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os postres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, desde a sua origem e de qualquer time, principalmente das últimas conquistas, que são os postres do Fortaleza, da Trips Coroa, de campeão brasileiro da Série B 2018, do Cearense e do Nordestão 2019, do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D 2018, do Ceará, bicampeão cearense 2017 e 2018 e do Nordestão Invicto de 2015. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os postres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, e de qualquer time, você liga no 986-16-2186, 986-16-2186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso zap zap e o nosso canal no YouTube e blog esportivo é Mau Retroposteres. Tchau, 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 tchau.